E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 E mais um easter egg, não é verdade, mais um animal peyote plant Eu estou aqui, galera, por que eu tô fazendo nesta planta apenas? Porque ela fica na cidade, certo? Foi a única que descobriu no mais perto da cidade Então é legal porque eu consigo virar um animal terrestre e atacar pessoas E a gente fazer um animal muito louco! Vamos ver qual que vai ser o animal da vez nessa vez Eu acho que, puta, pelo latidinho vai ser um cachorro pequeno, hein, velho Deu uma diquinha ali e um cachorrinho pequeno, eu acho Tomara que eu vire um bicho escroto, que eu quero matar pessoas Matar pessoas, o ataque dos animais Oh, meu Deus Oh, meu Deus Mano, eu sou um cachorrinho Mano, eu sou um cachorrinho Nossa, o Franklin tá muito louco, né? Ele tá falando que gostou de ser pequeno, peludo e branquinho Oh, meu Deus É uma gracinha, né, gente? Eu sou um cachorrinho muito bonitinho Oi, moço Oi, moço Conversa comigo, moço Por que você tá vestido que nem o CJ, moço? Me dá uma cachaça? Me dá uma cachaça, moleque! Mordido na minha bunda Ai, ai! Nossa, as pessoas me batem Corre, cachorro Corre, cachorro Eu matei uma pessoa, velho Sou bonitinho, pequenininho Matei um Agora eu vou passar um de você Desse aqui, ó Que esse aqui tá me tirando Filha da puta Morde o seu pinto Morde o pinto Caralho E aí, seu trouxa E aí, olha na minha cara agora Vem me bater Nossa, velho Eu vou fazer Eu vou passar o cu nele, velho Passou Saquito em você, seu trouxa Cu no cara aqui, ó Eu tô desligando meu cu em você Caralho, que cachorro maneiro Olha Eu posso ficar brincando com o cadáver Olha, babai Vou chegar pra minha mãe Mamãe, olha o que eu peguei, babai Na rua Esse moço aqui, ele me seguiu É, velho Deve ser legal um jogo só de cachorro, né, mano? Caralho Olha, babai Babai, eu trouxe o cadáver, babai Quem matou esse homem, babai? Olha que legal Vamos pensar Então, como vocês sabem Eu tô fazendo uma série Dos animais terrestres Aqui no GTA 5 A gente causando um pouquinho Por Los Santos Ó, já tô vendo um alvo ali, ó É uma gostosa Eu quero morder uma teta Vou morder uma teta Vem, teta Ó, vamos ver Ali, ó, tô vendo uma teta É, puta, não é uma gostosa É uma zoada Mas é teta Eu não vou morder mais pinto, não Já morde pinto Não tem gosto bom Vamos morder agora uma teta Ó, você tá entendendo Que eu tô interpretando o cachorro, né? Olha aí, ó Tiazinha gostosinha aqui, ó Morde a bundinha gostosinha da tiazinha Eita porra, tia Caralho, tia O que você tinha no cu aí? Você tinha uma aveia no cu, véi? Estourei sua aveia no cu Ó, não, não Vamos empurrar ela no meio da rua Vai, vai lá, tia Ai, ai Ai, meu Deus do céu Caiu que nem um cocô Ah, tem um Será que eu posso latir? Eu queria saber latir Mas não dá pra latir, pelo jeito, né? Olha Olha meu cu Tô balançando o cu pra esse cara, ó Caralho Olha a iluminação dos pelos Que animal, moleque Pera aí Pera aí que eu tô me posicionando, gente Pera aí, eu quero ver a iluminação aqui do carro Olha que gracinha, né, jovens? Tá, cadê a polícia? Sai, filha da puta! Ó, mano Nossa, velho Meu Deus do céu, mano Eu era um cachorro da... Sai! Sai, meu Deus do céu A polícia Corre, mano Corre que a polícia chegou Ai, caralho Tô atirando em mim Gente Nossa, sério Isso é muita crueldade Esse cara tá atirando num cachorro, malandro Nossa Deixa a defesa dos animais vir Ai, caralho Olha um gato Pera aí Vamos esperar que a hora acerta, certo? Ó, preparei Calmou Nossa, tem muita policial Corre Corre, cachorrinho Corre, cachorrinho Eu ia atacar eles Eu ia fazer a estratégia Mas não deu Pera aí Vamos aqui, ó Agora Tem um lá Eu vi um lá Um gato Um rato O gato Vamos pegar o gato Pega o gato, cachorro Cadê o gato? Ai, ai Caralho Os gatos estão com a metodora, velho Cadê o gato? Perdi o gato Ah, eu queria caçar o gato, velho Vamos, pera aí Vamos dar a volta agora Cadê? Cadê o especial? Ai Nossa Mano Mano Ele atirou com uma espingarda Num cachorrinho bonitinho Que horror, moleque Bom, pessoal Assim que eu vou ser dando mais um animal terrestre Eu espero vocês aqui no próximo vídeo Certo? E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu